Camisas, canecas, blusões de séries, filmes, quadrinhos e muito mais Você só encontra aqui na Oh My God Camisetas www.ohmygodcamisetas.com.br Vai lá! E aí, tranquilo rapaziada? Aqui quem tá falando é o França, meus queridos E desta vez eu volto a trazer aquele vlogzinho que a gente ama Se vocês notarem que eu estou em um lugar diferente, obviamente Meio óbvio que vocês obviamente notaram, né? Mas é o seguinte, eu estou nesse lugar novo porque eu reformei praticamente uma parte do meu quarto Onde o meu computador se encontra aqui agora e antes ele era lá Então agora ele não tá mais lá, ele tá aqui e aí, entendeu? Faz assim Mas eu trouxe esse videozinho aqui pra falar com nós porque seguinte, meus queridos Seguinte Sábado passado eu fiquei doente, a galera que me acompanha no Snap sabe disso Então eu não consegui trazer o France Responde amoroso, que aconteceu no dia dos namorados Eu não consegui fazer uma porrada de coisa que eu queria Passou a semana inteira e eu consegui fazer um vídeo só, então tá bem foda Porque... Ah, galera, tá uma fudida Eu ainda tô meio gripado, mas a semana sim foi uma merda, assim, por causa dessa gripe Foi uma bosta completa ficar gripado, ficar doente horrível, então... Me perdoa então o número de falta de vídeos, mas o bom dessa semana, desse fato de eu ter ficado gripado Saiu uma coisa boa também, é que eu consegui pensar bastante em assuntos pra vir E um dos assuntos que eu botei em prioridade pra trazer aqui hoje é sobre as gírias, né? Mas não sobre as gírias, mas no caso, porque a gente sofre preconceito ao ter gírias, né? Porque se você sabe, meu querido, eu sou gaúcho, eu sou do sul, mas assim, ah, mas eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul, a minha terra tem o céu azul E o gaúcho, normalmente, ele consegue usar gírias que ninguém entende o que ele fala Isso é normal, né? Muitos lugares do Brasil a gente conhece gírias de pessoas que você não entende porra nenhuma, entendeu? Muita coisa aí que você não entende Mas no sul tem algumas gírias daqui que é muito maneiro E tudo bem, todo estado tem gírias, todo lugar tem gírias, né? Às vezes até dentro de uma amizade tem gírias que você não entende porra nenhuma do que eles estão falando E assim, tipo, jogos e tudo mais Mas o sul, ele tem um probleminha ao criar gírias que eu não entendo o porquê As gírias do Rio Grande do Sul, elas são legais A grande maioria são legais e realmente são viciantes Por exemplo, gaúcho fala muito a palavra meu Mas não é tipo assim, isso não é uma gíria gaúcha, isso é uma gíria, né, do Brasil todo Mas gaúcho usa muito meu Por exemplo, você vai falar com o cara que alguém falou mal dele Você não fala pra ele, alguém falou mal de ti Você chega pra ele falando assim Ah, mas ô, seguinte, olha só Deixa eu te falar o bagulho aqui, tá ligado? Aquele, aquele borracho lá, aquele ô Como é que é o nome daquele, daquele guri, porra? Como é que é o nome daquele moleque lá, meu? Ô, aquele meu, pô, meu Tu não lembra? Aquele moleque lá que tava na tua casa aquele dia Que nós tava fazendo aquele churrasco lá, meu? Não, é meu, 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 meu É, tem frases que a gente inicia a palavra meu Tu não sabe disso, vírgula, meu Entendeu? É meu o tempo todo Meu, 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 meu É uma possessão de meu, 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 meu Assim como também muitas pessoas usam a palavra cara por meu Você deve tá rindo De, ah, ele fala meu, ele é retardado Mas muita gente substitui o meu por cara Pá, cara, tu não tá ligado, cara Pá, cara, ô cara, ô cara, porra Então, tipo assim, eu nunca fui uma pessoa assim que utilizava muito dessas giras gauchescas, né Eu nunca utilizei muito a palavra borracho Eu nunca utilizei muito Bá, bá é tradicional, né Bá a gente tem, cara É, entendeu? Eu nunca fui muito de usar giras e a palavra chucro também Que você não deve nem saber o que é chucro, né Mas enfim, depois eu explico Eu nunca fui de usar muito essas giras Mas a primeira vez eu falei uma vez Uma vez Foi só eu falar uma vez meu na frase Pum, meu cérebro automaticamente te colocou aqui em toda frase que eu vou falar com alguém Eu tenho que falar meu Só que isso é um problema Porque às vezes você tá falando com o seu professor e chega Bá, meu Aí você pensa, ô, desculpa Professor, oi, professor, prof Ah, prof é gay, né Vai tomar no cu Prof é muito boa Mas, entendeu? É uma gira assim que é difícil E se você não tá ligado, todo gaúcho tem uma fama de ser viado Né Vocês olham lá em São Paulo Vai falar no Rio Grande do Sul Ah, é bichona e frio, né É praticamente isso que eles têm daqui Vamos combinar aqui que é melhor ter bichona, mulher bonita e frio Do que poluição, né Do que é tipo assim Você sair de casa parece ter alguém fumando na sua cara Mas não sei, não sei Essa fama de gaúcho ser bicha Saiu porque a gente Pior que nessa parte Não tem como defender, né, mano Tipo assim, não tem como defender Ah, mas vamos lá, né Pra quem não tá ligado Duvido que você não saiba, né Mas a gente chama o pão francês Sabe aquele pão que você come de manhã Assim, pra tomar o café De cacetinho Eu já ouvi até falar que em Portugal O pão é chamado de cacete Mas pelas minhas pesquisas Não, não, não Não bateu assim Se tem alguém de Portugal aí Que sabe que pão é chamado de cacete Em alguma cidade aí Vocês me falam Porque cacete aqui é outra coisa Você sabe muito bem o que é cacete Então cacetinho seria o quê? Você entende o quê pro cacetinho? Sobra um cacete no diminutivo, né Um cacetinho Mas aí pra mim Isso é uma coisa que é normal Mas depois que eu comecei a crescer Que eu fui entendendo mais sobre as coisas, né Até parece Mas depois que eu fui começando assim A entender um pouco mais Ser uma pessoa assim Um pouco mais entendida da vida Eu vi que cacetinho Não era uma palavra assim Muito legal de você sair na padaria E chegar Oh, me vê Dois pilas de cacetinho Se você é gaúcho Você chega aqui na padaria Você fala Dois pilas de cacetinho Beleza Vai tirar dois reais de pão Você passa ali e compra o normal O problema é que Quando o gaúcho vai pra outra cidade Quando eu decidi Quando eu decidi ir pra Santa Catarina Em que eu fui Ah Em que eu fui na padaria Eu já fui com o pensamento Eu não posso falar cacetinho Se eu falar cacetinho Ela não vai entender Ela vai achar que eu tô falando besteira Mas normalmente Quem trabalha em Santa Catarina Em padaria Já tá acostumado com isso Porque vai de verso Gaúcho lá e chama cacetinho Mas tá acostumado a um cacete, tá Mas é um cacete Porque eu cheguei lá Eu falei assim, ó Moça Me ver um real de cacetinho Ela me olhou com uma cara Vocês não tão ligado Ela me olhou com uma cara De como se eu tivesse Entendeu? Como se eu tivesse chegado pra ela Ô, você quer me dar a bunda? Vem chupar o meu pau E pior que não tem como a gente falar Ah, não Mas isso aí é besteira, né? Não tem como a gente chegar e falar Porque não é besteira É cacetinho Uma palavra assim, né? E o pior é que Tudo o que você coloca na frase Cacetinho Malicia Você não pode falar Você não pode comer o pão De manhã e falar Nossa, que delícia De cacetinho Porra Teve uma vez Em que eu falei uma frase Mano Nossa Pra piorar Acho que eu não consegui Acho que eu não consigo Fazer uma frase tão merda Quanto essa que eu fiz Naquele dia Eu fui na casa De um brother meu E a gente tava tomando café De manhã Então a mãe dele Comprou o pão Na padaria lá, né? Comprou um cacetinho Na padaria E beleza De boa Aí fui comer o pão E ele tava quente, né? Aí já começa Já começa a putaria O cacetinho está quente Já pensou Opa Ok, né? E o pior é que Quando você coloca Uma palavra no diminutivo Na frase O seu cérebro Automaticamente Vai fazer com que Você faça Todas as palavras Ficarem no diminutivo Tudo que você mencionar ali Que é um objeto Um substantivo Comum Aquela porra Vai ir pro diminutivo Entendeu? Então você tá lá Falando de boas Nossa Que delícia de cacetinho É Calma aí Não é isso que eu quis dizer Calma aí Pera aí Vamos voltar aqui Naquele dia Eu peguei e falei o seguinte Nossa Esse cacetinho está tão quente Que tem uma margarina Escorrendo por ele Claro que não foi Exatamente assim que eu falei Eu falei O cacetinho está aqui Está tão quente Que tem uma coisa Que a margarina Está escorrendo por ele Aí você acha Que foi isso a frase? Não Claro que não foi isso Essa frase está horrível Está horrível Mas você acha que foi só isso a frase? Não foi só isso Eu consegui piorar a porra da frase Por quê? Porque eu coloquei leite na frase Ah eu ia fazer o café com leite Porque O que eu falei? Isso aqui que eu falei Eu vou falar de uma vez Porque foda Se você quiser maliciar isso Malicia Eu não estou falando palavrão Não estou falando palavrão Eu simplesmente falei Este cacetinho está tão quente Que a margarina acabou derretendo Só não está mais quente Do que esse leitinho Entende? Qual é o preconceito Em ser gaúcho Como é foda Falar essas porra Como é difícil Aí você pensa o seguinte Quando um paulista fala Ah mas eu adoro A melhor coisa que tem no dia É acordar de manhã Comer aquele pão com margarina E aí Tomar um leite quente Agora um gaúcho falando isso Seria o seguinte Ah meu Nada melhor que acordar de manhã Comer um cacetinho bem quente Que derrete a margarina Tá ligado? Aquele cacetinho que derrete a margarina E aí me acompanhando De um leite quente Ah mas que delícia né? Porra Você não tem como foder mais Você quer foder mais? Fode mais Filha da puta Fala mais viadade Fala mais Aí o cara tenta chegar Não mas Nem todo gaúcho é viado Até porque Nem todo é viado Mas Aí o cara fala Não mas você fala cacetinho Ah mas não tem nada a ver Que eu falo cacetinho Porque você Entendeu? Claro que não Agora aquelas outras palavras lá Que eu usei Tá? Que eu usei Vamos fazer uma frase seguinte O gaúcho Chegou E tem que falar Pro amigo dele Que alguém falou mal dele E que o cara Falou mal dele Comendo bergamota No sol Ok? E que o cara foi meio grosso E que do mesmo jeito Aquele cara é um puta chato Que fica insistindo em tudo E que é um bêbado do caralho Ok? Vamos lá Aqui estão as palavras E a gente tem que usar essa frase Bah meu Nem te conto tia Nem te conto meu Bah Tá ligado aquele borracho lá Desgraçado Aquele borracho Bah meu Não, mas tu tá lá aí Largateando E o cara lá falando mal de ti Véio Ah meu Assim não dá Te afirma Não, tá ligado Aquele borracho lá Obrigado Aquele borracho do Carlos Ah meu O cara tá falando mal de ti Ele veio e chegou Falando mal de ti Pra mim Tá louco Aquele cara é louco Tive que ser chucro Né meu Bah O que que eu vou fazer Vou fazer o que com o cara Eu vou ser chucro Né meu Você entende? Chucro é alguém grosso Chucro é uma pessoa chucra Ela é grossa Ela é completamente ignorante e grossa Ela é uma pessoa chucra Né Agora um borracho Borracho é difícil de explicar Porque borracho em espanhol é bêbada Pessoa que é bêbada Né Eu já ouvi borracho Como uma pessoa que é chata Que é insistente Que fica te incomodando Assim como também já ouvi borracho Pra uma pessoa que é bêbada Né Mas se você juntar os dois Até fica igual Praticamente O bêbado ele sempre vai te incomodar Normalmente Largartear É comer bergamota no sol Isso é largartear Você sabe Se você não sabe o que é bergamota Bergamota pra você pode ser Tangerina Como também pode ser Mexerica Ou mexerica Sei lá como é que se pronuncia É sabe aquela É então Ou é tangerina Ou é mexerica Ou é bergamota Se você tem outro nome pra isso aqui Fia no seu cu Porque não Pra mim eu só conheço esse Mas então é isso aí meus queridos Antes eu não posso estender muito esse vídeo Porque né Já tem um puta tempão de vídeo E eu tô aqui enrolando Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Se você gostou meus queridos Não esquece de deixar Uh Aquele likezinho E se inscrever no canal É isso aí Valeu Falou E fui Até o próximo vídeo Bah meu Mas tu não vai deixar o like no vídeo Meu Oche Barbaridade né guri Te afirma mais Te afirma mais Ah Mas é muito boiola É Borracha E te afirma mais Eu quero te ver Te afirma mais Obrigado.